No mundo moderno, em que muitos não entendem sequer um desenho, os traços de Fábio dão vontade de chorar, de se reconhecer naqueles rostos, naquelas vivências, traços tão incompletos como a realidade. Um trabalho, não mais que um caderno de desabafo, escondido do nosso povo, feito de favela, mas não só para ela, pregado, colado, remendado como chinelo usado. Pode ver a etiqueta dele, sua caneta acoplada, seu olhar triste, mesmo nas alegrias. Fábio feito de favela, espalhando ela, amálgama. Essa coisa tóxica de querer sobreviver. Ferrez, escritor.